E aí, qual que é a fita? É, qual que é a fita? Fita, 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 que fita? Eu tô com cara de alguma fita adesiva, mano. Oxe, maluco, você chega do nada aí, maluco. Você tá falando do quê, João? É, falando do quê, João? Você não vai procurar um emprego aí, maluco? Fica pangona com o celular, empreendendo uma segunda-feira, João. Oxe, maluco, tá tirando? Você não me conhece da onde, João? Tirando, calma, coração. Deixa eu falar com você. Caralho, maluco, já se passou o lugar, hein, João? Calma aí, borboleto, chega aí. Falando pra você, maluco. Ô, Delício, deixa eu falar com você. Não é esse meu, maluco. Sabe o que eu quero falar com você, mano? Falar um caralho, maluco, quer falar o quê comigo? Sem patrão, eu quero te apresentar o sem patrão. É um aplicativo de emprego, entendeu, vida? Você vai abaixar. Ô, cara, maluco, já se passou o lugar, hein, maluco. Calma, deixa eu te explicar. Posso te falar o que acontece? Tá moscando, hein, maluco. Abaixa o sem patrão aí no Play Store, que vai conectar a sua profissão direto ao cliente. É um emprego. Você entendeu? Mas se você não chegar mais suave, chega já desse... Calma, não, vida. É que eu cheguei devagar, maluco. Você tá tirando, hein, Jão? Nossa, borboleto, você tá todo nervoso. Longe que é assim, mano. Já tô chegando com você, tô chegando à educação, certo? Não, não, não. Tá errado. Calma, borboleto. Você tá todo nervoso, mano. Por quê? Não, tá errado. Eu sou a luz. Eu vim trazer a luz. Sem patrão, papai. Pega aí o seu... Tá vendo? O que que é isso? Já deu um de curioso. Então vamos matar a sua curiosidade, certo, seu delício? Você é um moleque cremoso, saboroso, certo? É. A parada é o seguinte, você vai catar o seu Play Store aí, vai baixar o sem patrão, que vai conectar a tua profissão direto ao cliente. Você não vai ficar mais desempregado. Baixa aí. Caramba, é isso? Desculpa de eu ter chegado assim. Não, que isso? Agora você gostou, né? Agora eu gostei. Vou até baixar depois. Baixa a bagaça aí e é o seguinte. Show? Show. Curtiu? E agora dá um tchauzinho lá. É isso aí. Vamos dar uma pegadinha também. Estamos show. Pode colocar meu YouTube lá. Não, dá hora. Vai bolar. Valeu, papai. Obrigado, mano. E aí, Toninho Tornado? JP Passaram pra mandar aquele abraço. Tamo junto. Obrigado pelo carinho. Valeu. Toninho, delícia. Tô doido pra fazer safadeira com tubos. Que tempinho pra gente com namorado conversar. Tô andando demais, Tony. Lota sério. Taz a onda, hein? Passou o dia do namorado. Não manda assinada pra mim, né? Faz isso não, Gota Serena. Manda por ao menos um selinho pra mim que eu já vou ficar satisfeito. Eita, Toninho da Gota Serena. Eu vou lá pro meu quarto. Depois eu vou te mostrar. O meu canal lá, a minha TV só pega a Rede Brasil. Aí eu vou e ligo lá. Vou mudando os canais e aí chega na hora e tem que assistir o quê? Pegadinha. Eu fico te vendo lá. Vai ser cara de pau lá. Puta que pariu, meu. Pelo amor de Deus. Então, você pode falar pra turma aí, cara. Eu durmo com você. Puta que bosta. Você imaginou? E o pior é que é verdade. Eu durmo com você. Onde eu peguei no sono assistindo, pegadinha. Aí eu acabo dormindo com você. Olha aí. Temos alguma coisa em comum. Me liga à noite, então. Parabéns pra todo mundo aí. Pra turma toda. Deus abençoe. Delícia. Canelo.